O que você falou dos saques que você falou quando seu pai conseguiu o primeiro saques? O primeiro saques? É que você falou que seu pai pegou para reformar. Foi, foi. Eu não tinha nada, não tinha saxofone. Foi depois de muito tempo que meu pai contou o caso já que ele fez na loja lá Mauá, em São Paulo, para comprar os instrumentos. Então... O primeiro? O primeiro foi esse saxofone que está na foto aí. Na foto, não está. Meu pai falou, dá esse saxofone que você não está tocando mesmo? Falou para o moço. Você não está tocando mesmo? Dá esse saxofone que eu mando reformar que o meu filho, ele já está tocando moço. É a teoria, a parte teórica ele já sabe, já conhece. Aí meu pai pegou esse saxofone. Nós viemos para São Carlos. Meu pai pegou o saxofone e mandou reformar. Sacsofone lindo. Eu chorei para caramba. Eu chorei muito. Porque era o primeiro saxofone. Aí mandou reformar. Aí não deu um ano. O rapaz pediu o saxofone de volta. Ah, pediu de volta? Ele pediu. Diz que ele ia tocar. Aí que o seu pai comprou então. Não vai ter jeito não, né? Leva e devolve o saxofone. Eu não queria devolver. Meu pai falou, não devolve, devolve. Ele impressou o saxofone, né? Apesar que eu mandei reformar o saxofone. Reformou tudo e tal. Mas devolve. É dele, né? A gente vai em São Paulo. O teu irmão está aqui mesmo. Nós vamos lá em São Paulo na loja... Na Manon? Manon. Sim. E copo na loja instrumentada. E assim eu fiz, né? Ah, é maravilhoso. Tchau.